A Atlas Intel divulgou nova pesquisa sobre a eleição de uma dessas cidades que a gente estava falando, Curitiba. Na outra também, mas vamos começar com a capital paranaense. O resultado leva em consideração os votos válidos, ou seja, não conta os nulos e os votos em branco. Eduardo Pimentel, do PSD, está com 57,5% da preferência dos curitibanos, segundo o Atlas Intel. Cristina Grêmio, do PMB, tem 42,5%. Essa pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. Foram ouvidos 1.221 eleitores entre os dias 20 e 25 de outubro, margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, nível de confiança de 95%.